Náie, Náie, no Amazonas era filha de um adjé Em sua paixão galhante dizem paz Era a lua pura amante Sentiu a lua que a louvasse Que no céu a transformasse numa estrela cintinante Uma noite na Ié se despiu E nua se afogou dentro de um lago Sob a luz branca da lua Oh, lua Na tua grandeza igreja A lenda levaste aos pés E foi assim que nasceu a vitória regia E foi assim que nasceu a vitória regia E foi assim que nasceu a vitória regia Uma noite na Ié se despiu E nua se afogou dentro de um lago Sob a luz branca da lua Oh, lua Na tua grandeza igreja A lenda levaste aos pés E foi assim que nasceu a vitória regia 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 E foi assim que nasceu a vitória regia